Segurança na operação florestal O manejo florestal consiste em uma série de atividades que envolvem riscos, tanto para a segurança dos trabalhadores, quanto para o meio ambiente. Portanto, para um manejo florestal mais eficiente e seguro, é preciso planejar suas várias etapas. Descrever os riscos e a forma de se prevenir acidentes são procedimentos de segurança necessários. Uma das atividades do planejamento para a prevenção de riscos é o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Trata-se de uma pequena reunião diária para orientar o grupo e é realizado antes de se iniciar o trabalho. Durante o DDS, citam-se regras e responsabilidades e busca-se conscientizar a equipe sobre riscos de acidentes e sobre impactos ambientais. Observar os procedimentos de segurança é fundamental, mas o trabalhador não está completamente seguro sem o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Cada risco à saúde e integridade física exige um EPI específico, por exemplo, abafadores auriculares para a proteção dos ouvidos, óculos e viseiras para a proteção dos olhos, capacetes para a cabeça, camisa com manga longa para os braços e luvas anticorte para as mãos, calças para as pernas e botas com biqueira para os pés. Lembre-se, o EPI deve ser utilizado como item obrigatório em todas as etapas do manejo florestal. Além dos EPIs, é importante usar instrumentos, itens de segurança dos equipamentos e realizar a manutenção adequada das máquinas. Localização da floresta Para as atividades em campo, é necessário usar instrumentos de localização como o GPS e a bússola. O GPS é um sistema de posicionamento global com localização por satélite. Com ele, é possível coletar coordenadas geográficas para determinar um ponto e criar rotas, localizar árvores, marcar áreas de preservação permanente, estradas e ramais de acesso. A bússola também é usada para a orientação geográfica e usada nas etapas de abertura de picadas e ou projeção de trilhas na floresta. Outro instrumento é o smartphone. Ele pode conter aplicativos de bússola e GPS, além de outros que auxiliam na produção florestal, como o aplicativo Cidades Florestais. Após o inventário florestal, licenciamento e a pré-exploração, segue-se a etapa Exploração. Para essa etapa, o principal equipamento será a motosserra. Além do corte, ela é ainda empregada no teste do oco, corte de galhos e beneficiamento da madeira. Mas atenção! Para a posse e uso de uma motosserra, é preciso ter o Cadastro Técnico Federal, CTF, que deve ser feito no site do IBAMA. No aplicativo Cidades Florestais, você encontra um roteiro para realizar o cadastro. A motosserra é um equipamento perigoso e só deve ser utilizado por profissional treinado e que utilize corretamente os equipamentos de proteção instalados nela, como o pino pega-corrente, freio da corrente e proteção da mão esquerda, proteção da mão direita. Não esqueça também que, para sua segurança, devem ser utilizados os EPIs de motosserrista, como o capacete com abafador auricular e viseira, luvas anticorte, calça anticorte e bota com biqueira de aço. A limpeza da motosserra após o uso é importante para sua segurança e bom funcionamento. Deve-se desobstruir e limpar as entradas e circulação de ar, além da tampa, grelha, filtro e refrigerador. O ideal é desmontar o equipamento toda vez que finalizar o seu uso no dia e principalmente antes de armazená-la. Para a derruba de árvores com a motosserra, é necessário tomar alguns cuidados, como abrir os caminhos de fuga, limpar o tronco e retirar obstáculos, além de utilizar a cunha que ajuda a direcionar a queda da árvore. A serraria portátil é outro equipamento utilizado para o beneficiamento da madeira. Ela pode ser transportada e montada dentro da floresta e serrar onde a árvore foi derrubada. Ela proporciona um bom acabamento e alto rendimento. Para seu uso, os principais EPIs são o capacete, óculos de proteção, luvas, calça comprida e bota. Tanto para o operador, como para o ajudante. Depois de serrada, a madeira precisa ser transportada. Nesta etapa, utiliza-se o trator agrícola com carroceria. Para o manejo florestal de pequena escala e de baixo impacto no Amazonas, a legislação permite o uso de máquinas com potência máxima de 85 cavalos. Para o melhor uso e aproveitamento de cada máquina, como o trator e a serraria portátil, verifique seu manual de uso e manutenção. É importante seguir o manual à risca para a conservação e bom uso. E antes de iniciar a atividade, realize a checagem de condições do local da operação, as condições dos itens de segurança e das condições dos itens do trator, como pneus, óleo, combustíveis e mangueiras, se houver. Seguir essas dicas e sempre planejar as atividades de manejo florestal é ter a certeza de mais segurança, economia e o mínimo de impacto na floresta. Todos saem ganhando e o meio ambiente agradece.